A Cataí A Cataí A Cataí Tchau, tchau, tchau E no meu, eu não vou nem, eu não vou nem, eu tô ninho, chica-ma-iu E te espéu, kutumayu, kukonasi, kunibayu E te espéu, kutumayu, kukonasi, kunibayu Dinuni, kunibayu, kusantani, kunibayu Dinuni, kunibayu, kusantani, kunibayu Música Dinuli, kunibayu, kutumayu, kusantani, kunibayu Eu sou o meu amigo Calvino, Agustin, Chikara, Pantamela, Califórnia, New Rancho Viejo, Cura, Chica, Encebola, Salonha, Nis, Calvini, caia logo. Legenda por Sônia Ruberti